Música Nesse caso aqui eu estava desviando já o caminho, foi quando eles vieram já de vez, pelo sentido aqui, aí eu consegui parar para o pessoal desembarcar, aí foi quando já estavam dentro do ônibus, eles forçaram a abrir as portas, começaram a bater no ônibus com pau. Tinha uns que estava calmo ainda, o pessoal dos manifestantes, outros não, outros já estavam meio rebeldes, querendo bater, batendo, teve um pegostinho todo, já começou a quebrar os vidros.